Dica de Pokémon GO Dica de Pokémon GO E vai enchendo de doce seu Pokémon Mas todos eles tem um teto E o teto vai ditar qual é o Pokémon Que pode alcançar o rank mais alto de todos Então seguindo a lista A gente tem o Executor que começa com 3014 de teto Depois o Arcanine com 3029 Flareon 3029 Também tem Growth 3030 Articuno 3051 Machamp 3056 Alakazam 3057 Electivire Fica com 3079 Rippledown 3085 Gardevoir 3093 Assim como Galade Heracross 30101 Vaporeon 3114 Regice 3122 Glaceon 3126 Bangmortar 3132 Dioxys 3160 Espeon 3170 Raidon 3179 Magnezone 3205 Snorlax 3225 Mil lendário 3265 Assim como Celebi Também lendário Tem vídeo ensinando a pegar os dois Aqui no canal Poragon Z Poragon Z 3266 Rampardos 3298 Mamoswine 3328 Togekiss 3332 Giratina 3379 Gairados 3391 Raikou 3452 Já entrando no top 20 A gente tem o Moltres com 3465 Entei com 3473 Latias 3510 Zapdos 3527 Melmetal 3599 Lugia 3703 Rhyperior 3733 Salamence 3749 Metagross 3791 Dragonite 3792 E abrindo nosso top 10 Ficou Latios com 3812 Tyranitar com 3834 Rei Quaza com 3835 Ho-Oh 3863 Garchomp 3962 Dialga 4038 Kyogre 4115 Assim como o Groundon O Mewtwo tem 4178 de pico E o Rei dos Reis e Soberanos Slaking chega impressionante 4.431 pontos máximos de CP Que ele consegue acumular Nenhum deles vai ir Além desse teto Pelo menos por enquanto Até a data de publicação Desse vídeo Não dá pra ultrapassar Esses pontos de CP Mas fica aí a pegadinha Porque o segundo critério Também tem os pontos máximos De ataque Que cada um deles pode ter E se você for jogar Contra outros treinadores Se você for tentar Tomar ginásios Participar de redes Também interessa bastante Saber qual é o ataque máximo De cada um Afinal isso que você vai usar Nas suas batalhas Saber quanto dano Você vai dar nos outros Pokémon É diretamente relacionado Ao ataque E como vocês estão vendo aqui Muda completamente De figura Porque a tabela Vira de pernas pro ar Não tem quase nada a ver Com a tabela de CP Porque fica o Deoxys Como o mais poderoso Com 345 de ataque O Mewtwo Em segundo lugar Com 300 Rampardos Com 295 O Slakim Que você vê Fica bem equilibrado Porque ele tem alto CP Mas também 290 de ataque Como o Rei Casa 284 Salamence 277 Tialga 275 Alakazam 271 Kyori Fica com 270 Assim como o Groundon 270 Também Latios 268 Poragon Z Com 264 Dragonite 263 Gengar 261 Espion 261 Também Assim como o Garchomp Fica com 261 São os 15 Pokémon Mais fortes De todos Pra você Chegar e ter ataques Bem poderosos Pra tomar os ginásios Ganhar dos seus amigos Enfim Manda bem nas lutas Então já sabe Você quer ter o Pokémon Com o CP Mais alto possível Segue a primeira listagem Que a gente fez E por outro lado Se você quiser ter ataques Devastadores Ganhar de qualquer oponente Em qualquer lugar Segue essa segunda listinha Que tem aí Os Pokémon com ataques Mais poderosos Pra você usar Também Galera Eu vou ficando por aqui Com esse guia Espero que tenha Tirado as dúvidas De vocês Qualquer coisa É só deixar um comentário Aqui Tem uma comunidade Bem participativa Aqui no canal De Pokémon GO Com certeza galera Te ajuda também Se eu não responder antes Fico por aqui De novo agradecendo A sua audiência Agradecendo o seu joinha Galera A gente se vê Aquele abraço E até a próxima Agradecendo o seu joinha